Mentira, Tiquinho! Mentira, é sério? O relatório do Brunão é diferente, deu certo? Olha, rapaziada, as motos caídas aqui dentro, mano! Nossa, família! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? É o seguinte, mano! Hoje, rapaziada, eu tô aqui com o meu parceiro Tiquinho porque a gente vai estar indo numa missão, rapaziada, muito louca, que a gente acabou que encontrando, né, Tiquinho? Fala aí, rapaziada! Fala, parceiro! Marcha no que é, parceiro! Marcha no que é! É o seguinte, rapaziada, no último video aí de GTA Mods que vocês viram, mano, a gente encontrou uma mina lá, demorou, a gente entrou na mina, tá ligado? E hoje, rapaziada, a gente vai estar indo lá na mina, mano, pra gente ver porque toda vez que a gente vai lá, mano, a mina tá fechada, a gente tem que quebrar a porta, mas sempre vem uma pessoa, tá ligado? E coloca outra porta de novo, né, Tiquinho? Meu parceiro, o baga é o seguinte, nós vai encostar lá hoje, família, e vamos ver o que tá tendo lá, que os caras deu um salve aí pro parceiro aí e falou que tem algo... Ih, sim! Isso é o seguinte, rapaziada, o Brunão diferente, mano, bipou nós de novo, rapaziada, o Brunão diferente tá com nós sempre, tá ligado? O bicho é informante, o bicho é informante! É, o bicho é monstro, rapaziada, o Brunão diferente bipou nós aí na parada, parceiro. E, mano... Olha o que ele me deu, ó, logo uma anéspa aí, olha pro céu, olha pro céu, ó, ó! Cadê? Vai de novo, vai de novo, eu não vi! Ó, 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 que top! Ó, ó na grama aqui, ó, ó! Vai, na grama aí pra me ver! Pé louco! De choque, ó, ó! Ha, ha, ha! Mas é o seguinte, rapaziada, o Brunão aí bipou nós aí na parada, e vamos lá, Tiquinho! Tô com a minha CB1 aqui, parceiro! Marcha! Montou! Ai, família, o bichão deu as ideias, mano! Mano, e, rapaziada, ele passa o relatório todo das ideias, fala quantas coisas vai ter, tá trancada a porta, se não, mano, o bichão é monstro, o Brunão diferente, família! Ele é! Pode seguir o bichão, que o bichão é monstro, mano! Pode seguir a calda dele, rapaziada, é que, mano, não tem erro, tá ligado? O bichão é monstro, e, mano, é marcha, rapaziada! Vamos tá indo lá, mano, nessa mina aí, demorou? Nós já estamos com as arminhas aqui de brinquedo, né, Tiquinho? Fala aí, as iSofts! Tudo de brinquedo aqui hoje, família, tá ligado? É tudo de brinquedo, rapaziada, tá ligado? O Brunão aí bipou nós, e é marcha, mano! Vamos passar ali na mata dos mandrakes, ver que aqui tem mais novidade ali pra nós, tá ligado, né? Ó o bagozinho de fazer bolinha de sabão, já viu? Cadê? Joga aí pra nós ver, joga! Joga! Ó, se liga! Ó a bolinha de sabão! Cadê que eu não vi? Joga pra trás! Olha aí, ó, no chão aí, do lado da moto, ó! Nossa! Mas esse sabão aí tem uma cor vermelha! Tem uma cor vermelha com azul, você fala? Você fala! Nossa, rapaziada, vamos encostar aqui na mata, mano! E, ô, Tiquinho, até hoje nós descobrimos o que é que tem debaixo desse carro, mano! Comenta, rapaziada, aí que nós pode tá vindo aqui pra esse carro, porque agora nós vem de verdade, né, Tiquinho? Fala aí! Nossa, a GoPro até chegar... Ó os drops, ó os drops, ó os drops! Olha! E se liga, rapaziada, mano, esses drops caíram aqui na mata dos Mandraki, mano! A gente não sabe o que é que é! Comenta aí, rapaziada, pra gente ver! Não quebra, ele não quebra! É! Comenta aí pra gente descobrir o que é que tem aí dentro desses drops! Vocês podem ver que tá com os cadeadosinho! Será que tem uma WM aí com capacete level 3 e colete level 4? Será? Comenta, rapaziada, é bem muitão aí! Ó as motos aí, mano! Cê é louco, rapaziada! Ó essa daqui, Tiquinho! Nossa, já é 650! Já é 650, essa daqui é monstra, né? Eu vou com ela, vou com ela! O cara fala que é bomba, mas sei lá! Ai! Nossa! Cê vai com ela? Então marcha, vamos lá, rapaziada! Bomba é quando o cara não cuida, né? Mas quando o cara cuida, pai! É isso daí mesmo! Ô Tiquinho, nós temos que ir pela estrada, fi! Que a mina lá é longe, fi! Tá ligado? Vamos por aqui, ó! Sim, a mina é longe! Sim, vamos lá! Brunão diferente é monstro, rapaziada! Ele nunca erra nas calças! Desce o caminho, é que eu não sei o caminho, não! Desce o caminho, não! Não, vem! Cadê você? Vem me seguindo aqui! Eu sei, parceiro, onde é, tá ligado? Tô na tal daquela primeira! E se liga, rapaziada! Tudo que a gente vê aí, que a gente achou muitas motos! Essa mata aqui é só desmandrar aqui, rapaziada! Tem a fazenda lá também pra nós descobrir o que é que tem lá, tá ligado? Esquece, família! Esquece! Vamos meter marcha! Esquece! Coricó! Coricó e marcha, fião! Ó! Vamos cortar o caminho aqui, Tiquinho! Opa, moça! Cuidado, não! Não vai fazer nada, não! Ai, do meu! O cara é louco, rapaziada! Mano, vamos pegar aqui, ó! Essa moto sua corre, hein, Pedrinho! Nossa, mano! Essa daqui é forte! O DS mexeu nela lá, fi! Quer dizer, o DS não, não o DS já comprou assim do chapado lá, né? Do chapado! Do chapado! É louco! O chão é monstro também, desenrola na mecânica, né, Tigrin? Sim, parceiro! Olha o galzão! Nossa, mano! Ela é muito forte, mano, essa moto, velho! Vou me encostar aqui pra nós ver, rapaziada! Estamos chegando aqui na mina! Será? Chegar aqui, rapaz! Mina! Seus cabelos é da hora! Parece! Mentira, Tiquinho! Mentira, é sério? O relatório do Brunão diferente deu certo? Olha, rapaziada, as motos caídas aqui dentro, mano! Nossa, família! Mete o machado, Tiquinho, aí, vai, pra quebrar! Nossa, calma! Não, não quebra! Mas calma, rapaziada, do Brunão diferente! Não erra, mano! Olha que moto que a gente encontrou, rapaziada! Olha aqui, mano! Olha a mina, rapaziada, ó! Escondidona aqui no meio dos matos, mano! Cê é louco! Vai, vai! Não é pra você quebrar com a Neff? Cê tem que pegar a Neff, fi! A Neff, aquela Neff... Aí! Quebrou, quebrou! Quebrou, mano! Nossa! As motos, a F-800, a mini F-800! Oxi! Olha a rolineteira! É a mini, é a mini, parça! Nossa! Pega aí, pega aí! Nossa, mano! Deixa eu tirar essas motos aqui, Tiquinho! Vai, vai! Bota aqui pra fora, bota aqui pra fora, mano! Tá pra fora, tá pra fora! Olha aí, rapaziada, o que a gente encontrou! Mano, a gente só encontra coisa top, rapaziada! Bota ela pra fora, Tiquinho! Ai, ai, ai! Aí! Olha como ele fica, rapaziada! Parece uma criança, mano! Eu vou botar ela pra fora pra você pegar aí, ó! Aí, ó! Pega na moto! Cadê? É uma criança, né, rapaziada? Mas parece um bonecão, mano! Ó! Deixa eu ver como é que eu fico! Eita! Ó, rapaziada! Ó, a perna do guidom! Ó, a perna do guidom! E esquece! A bichona sobe fácil! É maneirinha, né, rapaziada? Isso que... Mina! Seus cabelos é da hora! É da hora! Nossa, mano! Seu corpão violão! Aí, Tiquinho! Já tirou umas fotos pra nós colocar no grupo aí, parceiro? Vou tirar! Deixa eu pegar a câmera! Pro nome diferente, me deu logo uma câmera pra eu vir aqui com ela, ó! Olha aí, rapaziada! Tiquinho tirando umas fotos aí! Tira foto das motos! Tira foto de tudo pra nós! Ó o machado! Ó o machado! Pra nós colocar lá no grupo do Atos pros caras verem, parceiro! Né? Rapaziada! E é o seguinte, ô, Tiquinho! Ó! Pergunta pra rapaziada aí, meu parceiro! Se ela quer que nós entra aqui dentro! Tem um... Ó! Eita, Tiquinho! Aí, rapa! Tem logo um zumbi ali dentro, deitado! Nossa, é mesmo! Aí, rapa! Comenta, família! Vamos sair fora! Se vocês querem que a gente venha aqui, entendeu, rapa? Nós tiramos as motos pra nós entrar, rapaziada! A gente vem todo equipado! Vem de lanterna, vem de tudo! Demorou? Vamos, Tiquinho! Vamos, Tiquinho! Tirou as fotos? Vamos embora! Vamos embora! Vamos, mano! Que é embaçado! Você viu lá o cara deitado ali? Rapaziada! Cadê as nossas motos? Cadê a minha? Achei com você aí! Vai que é aquela desmandraque! Rapaziada! Vai que eu tô indo filmando aqui, ó! Vai! Rapaziada! A gente não sabe, mano, tá ligado? Quem é aquela pessoa que tá ali! Então, mano, se você quiser que a gente volte lá pra gente descobrir, tá ligado? A gente pode voltar! Pode ser até uma pessoa, mano, com máscara de zumbi, tá ligado? A gente pode tá voltando, rapaziada! Comenta bem muito aí! Ai! Comenta bem muito aí! Ó, comenta um se vocês querem que a gente volte aqui e comenta dois se vocês quiserem que a gente não volte! Demorou, rapaziada? Marcha, Tiquinho! Só no I-Soft aí, né? Tá ligado! Você é louco! Vamos sair dessa estradinha aqui, fi! Nossa, Tiquinho! Parece que eu encontrei um negócio aqui, mano! O quê? Nossa, Tigrinho! Nossa, um tubo! Olha aí, rapaziada, que a gente encontrou aqui também, mano! Você é louco! Mas é o seguinte, rapaziada, se vocês quiserem que a gente volte nesses locais, faz o que eu mandei aí! Comenta aí bem muito, demorou! Passa no canal do Tiquinho aí, rapaziada! Dá um serve aí, Tiquinho! Boa pra nós, família! Tá ligado! Escreve no canal do Pedrinho aí, ó! O rumo da Sky é só bola pro alto, ó! Isso daí mesmo, rapaziada! Tamo junto, mano! Até o próximo videozão de ETA Mods aí! E é nóis!